olá pessoal a caverna 3 já acabou né está lá dentro esperando agora a resina por trás por dentro e pronto aqui é o leme tá aqui a caverna número zero que são os dois lemes aqueles estão a 13 graus de inclinação é o padrão pronto os dois eles eles levantam né depois eu boto a porta para vocês verem mas aqui é só para ter uma idéia ou calcular os furos ao menos tem as duas dobrades aqui ó calcular todos os comandos esse aqui vai ser o que vai comandar os dois de uma vez só certo ele vai ficar lá para trás e aqui vai ter aqui vai passar o comando de um ponto um haste né de aço inox pronto qualquer coisa eu volto a chamar